Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca, com gratidão a Deus que eu estou agora acessando a tela do seu dispositivo. Que Deus abençoe intensamente a sua vida. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva, ativa aí o sininho das notificações e segue também o nosso perfil no Instagram, o arroba canal João Paulo Fonseca. Hoje eu tenho um vídeo muito especial para vocês que acompanham o nosso canal. Algumas pessoas têm perguntado quais são as diferenças entre a Bíblia de Estudo King James Fiel 1611 Estudos Roma, a primeira edição, que é essa aqui, que vinha numa caixinha, ela tinha um tamanho um pouquinho mais compacto, ela era um pouco mais fina, essa é a primeira edição, a primeira que foi lançada pela BV Books. E a Bíblia de Estudo King James 1611 Estudos Roma é uma Bíblia extraordinária, é uma Bíblia campeã de vendas. Nos últimos anos tem sido a Bíblia de Estudo mais vendida, pela qualidade, pelos recursos, o acabamento, os excelentes estudos. E a BV Books continua imprimindo essa Bíblia e agora nós já estamos na quinta edição. E olha só o que nós temos aqui em mãos, né? A Bíblia King James 1611 com Estudo Roma, quinta edição. Será que tem diferente? Quais são as semelhanças? Já que agora nós chegamos na quinta edição, aqui na minha mão direita, a Bíblia de Estudo King James Roma, primeira edição. E aqui na minha mão esquerda, a última edição, a quinta edição de 2021. Quais são as semelhanças e a diferença entre essas duas Bíblias? Esse vídeo é uma sugestão de um inscrito muito querido, o Wesley, que deve estar me acompanhando agora. Ele me perguntou quais são as diferenças. A gente não tinha a Bíblia King James, a quarta edição, né? Ou a quinta edição, que é a edição mais nova, a Bíblia impressa, né? A King James impressa mais recente. Então agora nós temos ela em mãos, a BV Books enviou pra gente. Quero agradecer mais uma vez a BV Books. E vamos comparar as duas pra saber o que mudou e o que permanece igual entre essas duas ferramentas, que na verdade é a mesma ferramenta. Vamos lá pra mesa, que a gente vai estar fazendo essa comparação através desse vídeo. Então, meus amados, eis a questão. Quais são as diferenças, semelhanças, da Bíblia de estudo King James 1611, Estudos Roma, com a Bíblia de estudo King James 1611, Estudos Roma, que a BV Books está publicando atualmente, né? Porque muita gente está me perguntando, olha, a Bíblia é mais grossa, a capa é diferente, será que mudou o conteúdo? Então a gente vai mostrar agora pra vocês. Estou aqui com a primeira edição. Então, eu comprei logo quando a BV Books publicou, né? Ou lançou a Bíblia de estudo King James 1611, Estudos Roma, lá no mês de junho de 2018, tá? Então, essa aqui é a primeira edição de 2018. Agora nós temos também a última edição. Essa aqui é a quinta edição da Bíblia Roma, da King James Roma, da BV Books, que foi publicada no final de 2021, tá bom? Então é essa aqui que eu tenho pra fazer essa comparação. Então já se passaram aí praticamente quatro anos, né? Do lançamento da Bíblia Roma, da BV Books, né? A King James Roma. E ela é uma campeã de vendas, gente. É uma campeã de vendas, é uma das Bíblias mais vendidas atualmente, por conta da qualidade, né? Tanto do acabamento como do conteúdo. Então a gente vai mostrar um pouquinho as diferenças. E também as semelhanças. Eu acho que tem mais semelhanças do que diferenças, né? Mas vamos lá. A questão do acabamento realmente tem muita diferença. A primeira edição vinha nessa caixinha, não sei se vocês lembram, né? Uma caixinha muito top, olha só, com informações aqui da Bíblia, né? Tinha na cor preta e na cor azul. Eu comprei na época a cor preta. Então eu vou tirar da caixinha. Olha só, a caixinha é muito legal. Eu guardei, né? Evidentemente, que eu ia guardar, porque minha Bíblia fica dentro dessa caixinha, inclusive. Deixa eu colocar ela aqui do lado. Então aqui está a minha Quim Gênesis Fiel 1611 Estudos Roma 1ª edição de 2018. Essa aqui é a última edição, 2021, a 5ª edição. Ela não vem na caixinha mais, ela vem numa luvinha, né? Olha só, vem nessa luvinha que também traz informações da Bíblia, conteúdo que a Bíblia tem, tá? Tudo bonitinho. Aqui tem um contato da BV Books também, caso vocês queiram adquirir algum produto. Aqui está o site da BV Books. Entra lá, segue a BV Books no Instagram, YouTube, no Facebook e também no Twitter. Aqui os contatos da editora. Bom, de cara a gente percebe uma coisa, né? Deixa eu ver se está bem centralizado aqui. Olha só, a 9ª edição, que é essa aqui, capa florida, BV Books, ela já fez inúmeras capas, né? Mas, especificamente, nós temos agora a capa florida, né? Mas vocês encontram na capa bicolor, numa capa toda preta, uma capa marrom, tá bom? Mas essa aqui, especificamente, é uma capa florida, porque a gente quer mostrar a questão da 1ª e última edição, as diferenças e semelhanças. E a gente percebe, aqui no vídeo, olha só, que a 9ª edição da BKJ Roma é mais grossa, né? Inclusive, vou fazer uma comparação aqui legal, para vocês conseguirem visualizar. Olha a diferença, gente. Realmente, da 1ª edição de 2018 para a última edição de 2021, parece que a Bíblia engrossou, ganhou mais conteúdo. Mas eu vou explicar o porquê dessa diferença, tá? A diferença está na questão do acabamento. Porque quando a gente abre aqui a Bíblia, olha só. Na 1ª edição, a gente tinha 2.144 páginas. 2.144 páginas. Na nova edição, a gente vai ter 2.144 páginas também, tá bom? Então, a quantidade de páginas permanece a mesma. A diferença está no tipo de papel. A BV Books, na sua 1ª edição, ela imprimiu a Bíblia, ou a Bíblia foi impressa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, na ficha catalográfica. Ela foi impressa na China, tá bom? Então, 1ª edição, junho de 2018, impressa na China. Então, o material da folha era uma folha mais fininha, era um tipo de papel mais fino, um pouquinho mais transparente, tá bom? Então, olha só, um papel mais amarelado. Inclusive, quando eu comprei ela, as folhas estavam todas grudadas, né? Então, é um tipo de papel diferente, tá? Tinha só um fitilho de marcação de página. A própria capa também era diferente, era uma capa, olha só, bem mais maleável, né? A encadernação era diferente. Então, a diferença está no acabamento, olha só. Por isso que ela é mais fina, né? A folha era mais fina. Já nessa versão, que é a 5ª edição, a última edição, a capa já é diferente. É uma capa estilo soft touch, né? A mesma capa da Bíblia de Estudo de Spurja. Só que ela tem dois fitilhos de marcação de página. Vou mostrar para vocês, olha só. E aí, o que é que acontece? Quando a gente abre aqui, olha só, a encadernação é muito boa também. Só que a folha já é diferente. É uma folha mais grossa. É uma folha mais branca, né? Então, olha só, tem todo o... Ela vem com algumas folhas a menos de anotações aqui, mas olha só. O resto está igual. E aí, quando a gente chega aqui na ficha catalográfica, a gente vai ver o seguinte. O ano da edição, então aqui, 5ª edição autorizada, outubro de 2021. E ela foi impressa no Brasil, lá na gráfica da geográfica. Então, usaram um papel diferente, um papel um pouquinho mais grosso, tá? Mas o conteúdo, pessoal, continua o mesmo. A quantidade de páginas, o conteúdo. Claro que a BV Books corrigiu alguns erros ortográficos, alguns erros de impressão. Mas olha só, quando a gente chega aqui no conteúdo da Bíblia, é o mesmo. Só que aí a folha é mais grossa, é uma folha... A letra, a cor da folha da página também é diferente. É uma cor diferente. Mas olha só, as ilustrações continuam coloridas, tá? Olha só, tudo colorido, muito bem organizado. Os estudos são os mesmos, se eu posso afirmar para vocês, por conta da quantidade de páginas. Vamos pegar aqui uma página. Eu gosto de uma página aqui. Lá em Detoronome, o último capítulo de Detoronome. Detoronome 34. E 4. Tem essa imagem aqui, a vista panorâmica do alto do Monte Nebo, voltada para o Mar Morto. Deste ponto, Moisés contemplou a Terra Prometida. Então aqui a imagem colorida, tá, gente? Muito legal. Então, texto bíblico. O tamanho da letra permaneceu mesmo. Não vi alteração assim no tamanho da letra. E aí a gente pega a primeira edição. E eu quero fazer aqui uma comparação entre as duas, né? Vamos lá, em Deuteronômio, capítulo de número 34. Olha só. Então aqui a gente tem a mesma imagem. Mas aí eu vou ver se eu consigo colocar as duas lado a lado aqui. Olha só. Então a gente percebe, né, nessa imagem aqui lado a lado, a diferença da cor da página. A folha da primeira edição era uma folha mais fina e o material era um pouquinho mais brilhoso, né? Era um material parecendo uma folha de papel revista, mas bem mais fina que um papel revista. Era uma folha tipo um seda, mas uma folha bem, né, mais viva, a cor mais viva, né? Já na nova edição um pouquinho mais fosco, mas a folha é mais grossa. Ela não rasga tão fácil aqui. Eu tinha medo danado para não rasgar. Mas o resto da diagramação é igual. Olha só. Então vocês percebem aqui. Não sei se o meu celular vai trazer assim de uma forma muito clara essa diferença do acabamento da folha. Mas eu vou ler que é a nota de Deuteronômio 34, versículo 4. O que Moisés viu foi a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó centenas de anos antes como parte da bênção do pacto. Gênesis 12, 1, 13, 14 e aí vai. Embora Moisés pudesse ver a terra com seus próprios olhos, ele foi impedido de entrar nela por causa de seu pecado, ao desorrar o Senhor diante dos olhos do povo de Israel. Então aqui está na quinta edição. Na primeira edição, o que Moisés viu foi a terra que Deus tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Destacando Abraão, Isaac e Jacó, assim como destacou aqui no outro verso. Centenas de anos antes como parte da bênção do pacto, referência bíblica. Embora Moisés pudesse ver a terra com seus próprios olhos, ele foi impedido de entrar nela por causa do seu pecado, ao desorrar o Senhor diante dos olhos do povo de Israel. Então a gente percebe que o comentário é o mesmo. E está tudo certinho. Comparando aqui o texto bíblico é igual. Então a diferença entre as duas é no acabamento mesmo. Tá bom? Quando a gente chega no final da primeira edição, olha só que interessante. A gente percebe que ela finaliza em Apocalipse 22, página 2144. E na quinta edição, ela vai finalizar da mesma forma. Não tem mais nenhum outro recurso, né? Então vai finalizar da mesma forma. Olha só. Página 1144. Tá bom? Ela tem aqueles recursos das palavras, a mesma coisa. A diferença de peso também, evidentemente. A primeira edição era mais leve. A última edição é mais pesada por conta da capa que é mais rígida, né? E as folhas mais grossas. A primeira edição vinha com essas bordinhas douradas. A última edição já é tingido, né? Mas tem diversas capas, viu gente? A última edição não se restringe apenas na capa florida. Eu vou deixar na descrição do vídeo caso vocês queiram adquirir. Então essas são as diferenças. É a questão de acabamento mesmo, tá? Conteúdo continua o mesmo. Não mudou nada, né? Não sei aquelas correções ortográficas que de uma edição pra outra sempre acontece. Tá bom? Então na descrição do vídeo tem um link caso vocês queiram adquirir essa maravilhosa ferramenta que é a BKJ 1611. Estudos Rom. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho